tudo bem com vocês amigos sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal amigo dos brinquedos que que a gente vai fazer para eles hoje filho a gente tem uma caixinha que nós ganhamos um presente que o pequeno ganhou é a gente ganha esse presente aqui e o pequeno vai abrir para ver o que que tem lá dentro do filho abra por aqui eu vou ouvir então o que será que tem amigos pode rasgar o que que é isso deixa eu ver aqui como que é o nome esse chama caca móvel olha amigos vamos pôr no chão vamos pôr no chão para ver socorro 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 ele é um carrinho de controle remoto filho olha ele vai filho eu vou te pegar eu vou te pegar eu vou pegar você eu vou te pegar filho eu vou correr atrás de você eu vou correr atrás de você eu vou correr atrás de você com o pulmão ah é i não se ve Carol te muda dota 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 dotaada haga tiu tá tiu tá tiu tense segura um pouquinho 3 o que é? Amigos, se vocês gostaram desse brinquedo, o Kekamóvel de controle remoto, o que que faz? Dá um like pra gente aqui embaixo, tá ligado? Quer dizer que é o Kekamóvel? É o Kekamóvel, é. Manda um beijo pros amigos, filho. Tchau, amigo. Tchau, amigos. Tchau, amigos.